Estamos de volta com o Troca, 10h34 da noite deste sábado, véspera da 38ª rodada do Brasileirão, a última. E olha, vamos comentar agora sobre a despedida do Gabigol e a sua história do Flamengo. O Flamengo joga amanhã contra o Vitória e é o último jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. A gente tem para mostrar para vocês uma arte, trazendo aí todos os números do Gabigol nessa história vitoriosa, muito vitoriosa desse jogador que é decisivo pelo Flamengo. Olha só, tem cento, aí toda a história do Gabigol no Flamengo, né? 160 gols, 43 assistências em 307 jogos. Começou jogando 253 partidas, entrou ao longo do jogo 52 vezes, ficou no banco 13 vezes e foi ausente 127 vezes. Acho que especialmente nesse último ano, né? O Gabigol ficou ausente aí dos jogos do Flamengo. Teve lesão, teve suspensão da questão do... É verdade, Mansur. Não que ele tenha sido pego no doping, é sempre bom dizer, né? Foi uma questão de procedimento de exame, mas ele teve responsabilidade. Teve vários episódios. Vamos passar pelo ano a ano aí do Gabigol, inclusive com... O visual, olha! O visual, olha! Para você recordar o Gabigol aí desde 2019 aí. Em 2019, 43 gols, né? 11 assistências. Temporada espetacular. Uma baita temporada do Gabi. 59 jogos. Olha só do que ele foi campeão, hein? Campeão carioca, brasileiro, campeão da Libertadores, foi o artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Libertadores e recebeu aí o... O prêmio. O prêmio de rei da América em 2019, naquele ano que vai ficar marcado por toda a história do Flamengo, né? Isso. Em 2020, ele fez 27 gols, 12 assistências e jogou 43 partidas. Foi campeão carioca do Campeonato Brasileiro, da Recopa e da Supercopa. Também um ano muito vitorioso. Em 2021, também um belo ano do Gabigol, né? 34 gols, 10 assistências, 45 jogos em que ele participou. Foi campeão carioca da Supercopa do Brasil e artilheiro da Libertadores. Em 2022, ali começa a decair um pouco o rendimento de gado. Mas os números ainda são muito bons. Ainda números excelentes, né? E olha só, 63 jogos ele participou, né? E 2022, tem um detalhe. 31 gols, 5 assistências. Perdão. Diga. Desculpa. Ali tem o... Quando o Dorival encontra a solução do Losango com o Gabigol, com o Pedro na frente, como a característica do Pedro é muito diferente do que era do Bruno Henrique, que tinha sido parceiro dele em outra dupla, ele se sacrifica muito para a dupla dar certo. Em 22. Em 22. Ele altera bastante algumas características. Mesmo assim, segue decidindo, segue jogando muito. Ele merece muito crédito pelo que ele fez nesse ano também. O Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil em 22, com o Gabi sendo decisivo. Em 23, ele tem 20 gols, 4 assistências, 58 jogos. O Flamengo não consegue ser campeão. Um ano ruim em geral, né? Do Flamengo, né? Não dá para dizer que o número é ruim, mas o rendimento especialmente dele já dá sinais de bastante queda. E é onde, desde o começo do ano, foi um ano ruim do Flamengo, né, Mansur? E na reta final de 23, o Gabi até chega a falar que ele tinha lesão, que ele estava às vezes jogando no sacrifício, jogando, né, sentindo. Aí, em 24, acontece uma série de fatores em que ele joga muito pouco. Apenas sete jogos do Gabi gol com a mesa do Flamengo. É muito pouco. Ainda assim, faz sete gols, tem uma resistência. Impressionante, né? E foi decisivo. É inimaginável para estar o ano todo, né? E a forma que ele aparece na Copa do Brasil na final e faz dois gols. E é campeão carioca da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil ele faz os gols. O famoso jogou pouco, mas jogou muito, né? É, um jogadoraço aí, com uma história incrível no Flamengo. E que vai deixar saudades. Eu imagino que a gente vai ver amanhã no Maracanã cenas muito marcantes, muito tocantes de torcedores, especialmente dos mais jovens, de crianças. Muitas crianças que repetem o gesto dele. Porque, gente, a gente está lidando, talvez, com gerações que não viram o início dos anos 80, que, evidentemente, conhecem a história de Zico, de Júnior, ser recontada. Mas, para muita gente, o Gabigol é o segundo ou terceiro maior ídolo da história do Flamengo. Para muitas gerações mais recentes, em especial. Ele tem um lugar na história. É o segundo maior período de conquistas da história do clube. E ele é o símbolo. Ele é o grande símbolo. Seja pelos gols importantes, seja pela capacidade de jogar futebol, e seja pelo personagem, que foi um personagem muito marcante. Ele se relacionou com a arquibancada de uma maneira muito forte. Foi por isso que, quando houve a ruptura, após a final da Copa do Brasil, que o Flamengo, aparentemente, o tinha afastado e, depois, a situação foi sendo contornada. Foi por essa questão que eu defendia, que não se tratava sequer de oferecer algo ao Gabigol. Mas, de dar à arquibancada a chance de ter um momento como ela vai viver amanhã. De uma despedida desse jogador tão marcante, tão importante. Nessa hora que, sim, a arquibancada é fundamental. Porque o torcedor é uma parte importante do negócio, né? A torcida queria ter esse último momento com o Gabigol. E, para que a história... Quando você contar a história do Flamengo, você vai precisar colocar o Gabigol nisso. Porque ele é o símbolo da segunda maior era de conquistas do clube. E, se você vai precisar colocar o Gabigol, você precisa zelar pela última página desse capítulo. Para que ela seja escrita de uma maneira mais bonita. E esse último jogo é um desfecho bonito, com o Maracanã lotado, à altura do que foi essa história. Ainda que o Gabigol tenha tido condutas que não estão aprováveis durante o ano. E, ainda assim, que os sinais sejam claros de que um ciclo tenha se esgotado. Poderia ter sido escrita de uma forma diferente, essa última página? Mais bonita? De uma maneira mais bonita, pelo Gabigol? Com duas partes. O Flamengo chegou a apertar a mão do Gabigol num acordo de contrato. E, depois, aparentemente recua. E isso cai muito mal no Gabigol. E, talvez, não tenha ajudado ele a também se manter no melhor nível. Mas, aí, o atleta também precisa dar a resposta. Então, acho que foi uma questão dos dois lados. E a questão, também, daquela entrevista no final da Copa, né? Ele já se colocou fora do Flamengo. Um momento, né? Um momento de celebração. Ele trouxe uma notícia triste no momento de celebração do clube. Se for ver um fato, primeiro de tudo, Flamengo e Gabigol. Tem que olhar por essa história, por essa escolha, esses seis anos atrás, com muito orgulho. Isso aí é um fato. Foi honroso para ambos. Foi super vitorioso. Poderia ter sido algo diferente? Sempre pode. Mas, a gente é ser humano. Os dirigentes e o próprio Gabigol. E o Gabigol, ele é isso, não só pelo que ele é dentro do campo, aquilo que ele fez no gol. Ele é um cara carismático. Ele é um cara diferente. Uma personalidade gigantesca. O pessoal fala, não é fácil de lidar. Não é fácil de lidar a partir de alguns momentos que podem acontecer de ambos os lados. Só que a conquista que ele teve com isso tudo que ele fez é porque ele é como ele é. Exato. E o ser humano, ele tem suas falhas, seus erros. Isso é decisivo. Então, de alguma maneira que chega, poderia, poderia, mas, cara, não dá para olhar para trás realmente dessa maneira porque é uma história gigante que vai ser inesquecível. Ela está eternizada, sim. Tenho certeza que o Gabigol também, às vezes, nunca pensou que poderia se aposentar no Flamengo, mas, ao mesmo tempo, às vezes, se imaginaria que pudesse ser da maneira que é. Às vezes, não, desse tamanho. E, ao mesmo tempo, cara, ele ainda é novo com tudo isso que ele pode viver. E, às vezes, ele não se enxergava saindo do Flamengo. É difícil. Quando você tem essa história, é muito gostoso você estar no lugar onde você se pertence a ela. Ela se pertence a você, né? Enfim, tudo isso aconteceu. Então, tudo isso é construção deles, cara. Então, por isso que não dá para jogar. Entre acertos e erros, os acertos são muito maiores, né, cara? Então, esse nível de grandeza é importante que o Mansur colocou lá atrás e que vai acontecer para esse último jogo, esse último momento. Que, às vezes, os clubes também, naquele momento que estão sendo dirigidos por essas pessoas. Porque, às vezes, a gente fala assim, pô, o clube sacaneou o fulano. Não, não é o clube. Clube, entidade, torcedor estão sempre ali. Depende do dirigente daquele momento. Às vezes, não passa por cima de um orgulho, de uma vaidade de algo para fazer uma despedida dessa maneira, que eu acho legal. E deixando, sim, porta aberta, porque não amanhã, de acontecer de alguma forma, mesmo que nunca mais volte, não é nem isso. Mas é um sentimento de gratidão, ele tem que passar por cima de algo. Isso envolve, assim, perdão, envolve tudo, mas em cima daquela generosidade, de tantas coisas que foram vividas de uma maneira positiva e que legal que eles vão fazer isso acontecer. Que vai fazer o torcedor ter esse momento, porque essa marca, ele marcou uma geração de novos torcedores, até de adolescentes e jovens que ainda não tinham visto algumas coisas desse tamanho, de 2019 para cá, vamos dizer. Então, eu fico feliz, cara, sempre quando acontece essa possibilidade de poder valorizar realmente esse ídolo, porque isso é construído e não é fácil. Não. Né, alcançar esses números, não é só ter o talento, não... Esse é o ponto. Quantos atletas tiveram nessa mesma história. Acho que esse é o ponto. Como substituir o cada gol? O Flamengo vai ter que ir para o mercado? Tem. Tem, porque só tem o Pedro no meio do ano. É por causa do Pedro ainda estar fora, é natural dele ir por algumas outras peças, porque se pensando na continuidade do clube, né? Para esse tipo de tamanho. E Super Mundial, se você for ver, não tem como ser diferente. Como o Pedro vai chegar no Mundial, por exemplo? Sim. Não dá para garantir nesse momento. Não dá para garantir. É, ver o que vai acontecer no ano que vem, mas até do próprio Felipe Luiz, né? Como que ele vai montar essa equipe quando tiver a equipe completa à sua disposição, porque ele ainda não teve, né? Se algo foi possível ter nesse fim de ano, é possível hoje fazer... Alguém vai ganhar a eleição do Flamengo na segunda-feira. Provavelmente vai ter uma nova direção esportiva, uma nova direção de futebol, que vai ter uma... A montagem de elenco, ela vai ter um pilar. Esse final de ano permitiu saber, não permitiu ver o Felipe Luiz com o elenco completo, mas permitiu saber exatamente o que ele pretende, quais são as intenções e como o time dele joga. Então, acho que é um caminho para montar o elenco de acordo com o que é a ideia de futebol desse treinador. De trabalho tão promissor. Deixa eu só dar uma informação sobre o jogo de amanhã. O Flamengo conseguiu a liberação no STJD para que Bruno Henrique possa jogar. Então, o Bruno Henrique está liberado para jogar amanhã. De repente, a dupla, Gabigol e Bruno Henrique pela última vez. Que legal. Mais um elemento interessante do jogo, hein? Ele está aí do outro lado. Eu vou ficar devendo essa. Faz o coração do outro lado aí. Eu faço o coração. É eles lá e nós aqui. Sentimentalmente, por exemplo. Faz, faz, faz. O Mansur tem coração de pedra. É porque os dois, eles têm essa comemoração. É a eternidade do Dragon Ball Z. Bom, a gente vai para mais um intervalo aqui no Troca de Passos e voltamos daqui a pouquinho.